A DM faz uma batalha entre casuar e guepardo. Tamanho. O guepardo alcança 77 centímetros com 64 quilos. Casuar do Sul alcança 70 quilos, com a média de 1,70 de altura. Ponto para o casuar. Habilidades. O casuar alcança 50 quilômetros, possui um bico afiado e salta 1,5 metro do chão. A estripar seus oponentes com as garras de 12 centímetros. Já a Chita é um predador voraz, que alcança 110 quilômetros e mata pela jugular. Com o quociente de força de mordida, tão alto quanto os cães. Além das garras não-retratas, que podem causar danos. Ponto para a Chita. Resultado. O casuar possui o corpo emplumado, barbela e crista. Aves e mamíferos são metabolicamente semelhantes. Mas os mamíferos lançam mais energia durante as caçadas. A Chita pensaria duas vezes antes de avançar a agressividade de um casuar. Mas o guepardo não teme um avestruz de 100 quilos. Devido ao instinto assassino, o pescoço fino das aves é um alvo fácil nessa situação. Em um duelo por predação, a Chita tem mais chances de sobreviver nesse cenário.